A gente namora faz um tempo Eu tô até pensando em casamento É muito sentimento no meu coração Um minuto sem você demora muito Eu não te esqueço mais nenhum segundo Que vontade de te ver e beijar sua boca Já tô pensando no nosso cantinho Que a gente vai criar os nossos filhos Não precisa de muito, só de amor e carinho Sei que ao seu lado eu não estou sozinho E não importa o caminho O importante é te amar, por isso posso te falar É claro que eu já penso no chá de panel Dizer pra todo mundo que você é ela É claro que eu já penso no chá de bebê Se for menina vai se chamar a fala É claro que eu já penso em casar contigo Você é mais que seu marido e mais que seu amigo Eu sei que juntinho a gente vai envelhecer Porque eu só preciso de você Já tô pensando no nosso cantinho Que a gente vai criar os nossos filhos Não precisa de muito, só de amor e carinho Sei que ao seu lado eu não estou sozinho E não importa o caminho O importante é te amar, por isso posso te falar É claro que eu já penso no chá de panela Dizer pra todo mundo que você é ela É claro que eu já penso no chá de bebê Se for menina vai se chamar a fala É claro que eu já penso em casar contigo Você é mais que seu marido e mais que seu amigo Eu sei que juntinho a gente vai envelhecer Porque eu só preciso de você É claro que eu já penso no chá de panela Dizer pra todo mundo que você é ela É claro que eu já penso no chá de bebê Se for menina vai se chamar a fala É claro que eu já penso em casar contigo Você é mais que seu marido e mais que seu amigo Eu sei que juntinho a gente vai envelhecer Porque eu só preciso de você Porque eu só preciso De você De você